Oi gente, olha eu aqui de novo com mais uma receitinha maravilhosa para estar compartilhando com vocês Bolo de fubá pessoal, é aquela receitinha maravilhosa para o lanchinho da tarde, tomar com aquele cafezinho E aqui ó, a criançada estão de férias, e aí? As crianças estão de férias? Precisa daquele lanchinho para servir à tarde, para tomar com aquele refrigerante, com aquele suquinho Que a criançada ama, hein? Aqui eu vou estar convidando vocês, porque hoje nós temos visita Muitos de vocês viram essas crianças aqui crescendo, tá? No canal, porque foram logo no início Foram aparecendo um vídeo, eram pequenas, e agora estão crescendo, que são as minhas sobrinhas Sofia e Julia, hein? E eu convido aqui a Sofia para dar um chazinho para vocês Olha só como ela cresceu, está perdendo até o dentinho, hein? E aqui nós temos a irmã dela, a Julia, essas são as minhas sobrinhas, que já vocês conhecem Essa Julia, ela apareceu até no vídeo fazendo uma receitinha no início do canal E eu acredito que muitos de vocês lembram, né? Vocês lembram quem vem acompanhando o canal Então elas aqui, estão já uma mocinha, a Julia está com 9 anos Sofia está com 6 aninhos, e tudo começou aqui no canal pequenininha, tá? E elas vieram dar um chauzinho para vocês, hein? Pessoal, nós vamos estar agora fazendo o nosso bolo de fubá, tá pessoal? Eu espero que vocês gostem dessa receitinha Aproveita, já vou separando os ingredientes e vamos lá fazer juntinho comigo Se você não me conhece, sou bem-vinda do canal Receitinha da Bem E aqui estão os nossos ingredientes para fazer esse bolo maravilhoso de fubá, hein? Vamos estar adicionando ovos Vou estar adicionando também óleo Vou deixar toda a quantidade na descrição do vídeo, pessoal De todos os ingredientes que vai ser usado aqui em nosso bolo de fubá Vou estar adicionando também leite condensado Adicionei o leite condensado, pessoal Mas se você não quiser adicionar, adicione uma xícara de açúcar, tá? A minha xícara é de 200 ml Aqui nós temos leite de coco, uma garrafinha pequena Mas você pode estar adicionando 200 ml de leite integral Ou de sua preferência Eu vou estar fechando aqui Vou estar batendo por um minutinho, dois Para a gente continuar colocando o restante dos ingredientes, tá pessoal? Já já a gente volta, hein? Prontinho, pessoal Eu vou estar adicionando agora o fubá Depois, pessoal, eu vou estar adicionando o trigo, tá? Prontinho, pessoal Vou bater, pessoal, por dois minutinhos aqui E vou estar adicionando aqui, ó Amedoim Torrado Todo trituradozinho já E erva doce Uma pitadinha só de erva doce E também aqui, ó Uma pitadinha de sal A mesma pitadinha de erva doce Eu estou colocando de sal Foi bem pouquinho Só para dar aquele sabor maravilhoso ao nosso bolo de fubá Colher de fermento em pó, tá? Que é aquele fermento para bolo, químico Não vou bater no liquidificador Eu simplesmente vou estar mexendo aqui, ó Envolvendo todo isso aqui Esse... Esse fermento, ó Vou estar envolvendo todo esse fermento aqui Agora A forma já está untada Vou mostrar para vocês E levar ao forno O forno Já deixo pré-aquecido Em 200 graus, tá? Depende de cada forno Geralmente Eu asso meus bolos em 200 graus É... Meu forno A capacidade dele De deixar um bolo Maravilhoso Bem douradinho Geralmente eu deixo Nesse... Nessa temperatura, tá? Pronto Vou botar na forma Para mostrar para vocês Aqui está a nossa forma, pessoal Essa forma aqui É de 22 centímetros E 10 de altura, tá? E aqui eu vou estar adicionando A nossa massa Prontinho, pessoal Vou levar ao forno agora, tá? Porque logo depois de prontinho Vai ficar uma delícia de fofinho Cheiroso e gostoso, hein? Eu espero que vocês saiam Não saiam daí Que já já a gente volta, hein? Com ele bem prontinho Olha só, pessoal Voltei com ele, ó Passou 35 minutinhos do forno 30 minutinhos é o suficiente, tá, pessoal? Porque passou 35 Já ficou assim, ó Mais douradinho Douradinho Mas você pode deixar até menos Está com 30 minutinhos Vou estar cortando aqui Uma fatia generosa Porque eu quero mostrar para vocês Como está por dentro Essa delícia Porque a criançada só está esperando A hora de degustar Essa delícia, hein? Vai até o final do vídeo Que vocês vão ver E elas provando essa maravilha Olha só como ficou O nosso bolo Vou estar mostrando Porque fofinho está Está cheiroso Olha só que maravilha, pessoal Amarelinho Da cor do nosso fubá Do nosso milho Olha só que delícia Olha que bolo lindo que ficou Vamos estar provando aí, hein? Olha só que maravilha que ficou Ó Bem macio Olha só que delícia Agora eu vou levar Para as criançadas comerem Porque elas vão se apaixonar, hein? Tchau, pessoal E até o próximo vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.